E aí gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Walker Desenhos, estreando um novo quadro aqui pra vocês, né? Não sei se vocês vão estar vendo esse vídeo na data de lançamento, mas essa semana, que vai começar dia 27, segunda-feira do dia 27, na realidade, de segunda a sexta, terão videozinhos nesse meu sketchbook, tá? Vão ser vídeos curtos, que na realidade vão servir só pra eu testar umas canutinhas bonitosas que eu comprei da CinoArt, pra eu conseguir fazer uns reviews e etc, etc. Bom, eu vou estar rabiscando num sketchbookzinho que eu comprei, eu recomendo vocês a verem um vídeo que tá aparecendo no card ali, que eu coloquei ontem, né? É horrível você falar a data assim, porque o vídeo fica datado, né? Então se você tá vendo daqui dois meses isso aqui, né? Enfim, no card vai estar aparecendo um vídeo aí que eu falei do meu sketchbook antigo e também dou umas informaçõezinhas a mais, é interessante que você veja. E assim, o sketchbook é interessante pra você deixar o negócio bem riscado, né? Porém, como eu comecei agora com esses negócios da CinoArt e tal, eu tô com um cagaço muito grande de ferrar o sketchbook. Porque eu já tive um, né? Que eu até mostrei em vídeo e ele é completamente escroto, né? Então eu não queria fazer isso. Então uma coisa interessante que vocês vão perceber no decorrer desses vídeos que eu vou postar no sketchbook é que assim, ó, por enquanto eu tô muito travado, né? Foi uma das primeiras tentativas que eu fiz usando esses marcadores, né? Se aí são os tons de cinza que eu vou acabar usando. Tanto que nesse daí, na realidade, nesse vídeo, basicamente vão ser só os tons de cinza, né? Eu vou colocar umas duas cores, duas, três cores ali no final, mas basicamente sem cor nenhuma, né? E o interessante é que vocês vão conseguir ver essa evolução e eu também vou presenciar, né? Porque, óbvio, sou o que eu tô fazendo, essa evolução. Então, nesse primeiro vídeo, eu tô bem... Se eu falar que eu tô bem duro, é estranho, né? Eu tô bem inseguro com os traços, é melhor assim. Mas você vai ver, ó, no vídeo de amanhã eu já vou usar mais cores, né? Vai ter no depois, blá, blá, blá. Ó, o de sexta-feira, não sei quando que você vai estar vendo esse vídeo, mas enfim. É, eu vou desenhar um Pokémon, um Pokémon, né? E você pode ver que naquele vídeo eu já comecei a me soltar muito mais nos traços e a rabiscar como se não houvesse amanhã. Em Tone, né? Em Tone. É interessante que você veja todos esses vídeos e logo mais vai ter review. Logo mais tem review dessas canetas da Sinoart que eu me apaixonei. De verdade, eu achei um negócio muito fantástico, né? E, ah, uma coisa que vocês estão vendo é um papelzinho que eu coloquei ali atrás. Porque eu não sei a gramatura dessa folha do sketchbook, mas ela é fina, tá? Então, se eu passasse um marcador ali e ia borrar tudo atrás. E aí fica complicado ter um sketchbook desse jeito, né? Então, basicamente é isso. Ah, dá uma passada no meu Instagram que já tá o desenho de amanhã. Ah, puta, eu odeio datar os vídeos. Já tá o desenho do próximo vídeo sketchbook, já tá lá pra você conseguir ver. Beleza? Comenta aí o que você achou do desenho e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho